A intenção é saber como está o processo de aprendizagem dentro das salas de aulas e também como está a parte de gestão das escolas municipais de Aranaguá. O raio-x da situação do ensino foi feita por pesquisadores da Unesc. A pesquisa foi aplicada nas três principais escolas da rede municipal, Jardim das Avenidas, Nova Divinéia e João Matias. Os resultados desse trabalho, que começaram em 2011, serão apresentados hoje à tarde para a Secretaria de Educação de Aranaguá. O que vai trazer uma realidade é com relação à gestão, né? Foi uma pesquisa que eles vêm fazendo já há três anos, com relação ao pedagógico, ao administrativo, na gestão escolar básica. Atualmente, o ensino fundamental do município conta com 2.500 alunos. A secretária de Educação considera que a pesquisa é importante para a avaliação do sistema de ensino. Depois de apresentada, os dados da pesquisa serão avaliados e aplicados nas escolas. Acompanhando os gestores, os diretores, os orientadores educacionais, as pessoas que estão, de uma certa forma, ligadas à gestão. Então, eu penso que isso também, essa pesquisa vai nos dar indicadores para trazer, para de que forma a gente possa também melhorar naquilo que precisa melhorar ou continuar trabalhando naquilo que precisa ser trabalhado.